Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedrux, está tudo de boa, hoje a gente vai dar uma explorada da dimensão de gelo, vou falar o primeiro episódio, mas é o primeiro episódio do negócio, mas daí vocês não conhecem esse mapa ainda, né? Então eu tenho vantagem, vocês podem conhecer, se inspirar, se vocês se inspirarem, vocês deixam um like e se inscreve, certo? Então vamos entrar na dimensão. Nem reparem no buraco, mas olha, essa é a minha casa aqui do mundo de gelo. Deu o trabalhinho? Vamos ver, deu. Mas eu vou chamar esse negócio de Moe Minceleft, por que meu negócio é parar aqui? Vamos lá, o objetivo é explorar esse mundo. A Air Force falou, estou em guerra contra essa área nesse mundo. Ela fez uma trap pra mim, daí eu fiz uma pra ela, mas daí eu fiz duas traps pra ela. Agora tem que guardar as duas traps. A gente sei como ela caiu, porque ela tem a minha coluna. Olha, ui, é túnel de rato? Ai, é. A Air Force, pega um pouquinho, só por ela. Eita, na vida. Vamos lá, isso aqui é o nosso túnel de rato. São Pedro do céu. Por que você não entrou naquela escada lá que tinha? Adivinha? Virou trap. Virou trap. Então, eu vou ficar um pouquinho sem falar e vocês só vão ver o mineiro. Mineração? É sério? Sim. E você percebeu que esses monstins são os mesmos que aparecem no Mario? Eu chamo do lado de Moe Mario. Não sei o que vocês chamam. Olha como eu tenho pouco dinheiro ali no canto. Então, eu vou fazer uma treca com esses bichinhos. Ah, não. Olha o Ia. Só já caíram. Não, não. Não vou desistir. Então, eu... Então, vamos só pra jogar outra coisa. Eu não recado sempre na mesma repetição. Eu vou fazer esse vídeo só de 5 minutos. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos testar uma corrida. Nossa. Você errou a Brum. Mas, agora eu lembro que na corrida de carro. Nossa. Que eu... Que eu gosto mesmo de corrida de carro. Eu comecei a jogar um jogo que é de corrida de carro. Eu fico instalando e desinstalando. Eu recebo. Mas... Nossa. Não sabia que você apertasse aqui. Mas... Mas, ó. Se vocês conhecerem o gravador... Que grave... Grave... MisterEft mesmo. De verdade. MisterEft. De verdade. Minecraft, na verdade. MisterEft é um meme, né? Meu Deus. Eu deixei uma pessoa ali na minha frente. Vai, 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 vai. Cagada. Ganhei já meu dinheiro. Vamos mudar para o próximo... Ui, tá. Vamos jogar Bomberman. Mas, antes. Não se esqueçam de... De... Se inscrever e deixar o like nesse vídeo. E comentar. E ativar o sininho das notificações. Certo? E por falar, eu vou revelar meu rosto. Quando eu conseguir a primeira placa do YouTube. Então, eu sei que muito youtuber faz isso. Mas, tipo, o Berna já fez isso. Mas, com a quantidade de inscritos diferentes. Muito mais de inscritos. Ó. Quero apostar quanto que eu vou ganhar essa partida. Deixa eu ver quanto eu tô ganhando. Eu tenho que terminar essa partida bem rápido. Porque senão vai travar o celular. Olha. Eita, minha vida. Eu vou botar ela. mas as estratégias são boas vamos ver meu Deus a bomba dela está fraca a bomba dela porque estava forte nossa, esqueci que eu estava com o poder mais forte meu Deus morri mas vamos analisando o vídeo aqui e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like e comentar algum negócio sobre o negócio o gravador do Minecraft por favor por favor comentem eu vou precisar mas ative o sininho das notificações e vamos parando por aqui falou fui tchau tchau eu ia tentar acabar o vídeo com a maquiada mas não tchau tchau tchau